O outro desespero é em relação à intervenção que eu vou fazer-se aqui no município de Clareira. E eu quero contar para vocês essa história. A Constituição brasileira diz que o governador só pode intervir no município depois que o Tribunal de Justiça julgar e determinar essa intervenção. Ao governador compete baixar o decreto e nomear o interventor. Eu já fui três vezes ao Tribunal de Justiça. A desembargadora Graça Figueiredo, presidente daquela corte, sabe disso. Já estive três vezes pedindo esta intervenção. Já fui ao desembargador relator. Pedi a ele que apressasse o julgamento. Ele me disse que na próxima segunda-feira irá levar à pauta esse julgamento. Se na segunda-feira o tribunal julgar pela intervenção, garanto a vocês que na terça-feira eu estarei assinando o decreto determinando a intervenção aqui no Clareira. A minha vontade... A minha vontade... A minha vontade... Como governador... E a minha vontade como filho de Cori... E a minha vontade como filho de Cori...